Inaugurou em São José do Rio Preto o Estúdio SPAT. Trata-se de um salão completo com todos os serviços, mas um centro técnico, uma academia de ensino da marca KELNE. Acompanhem! Primeiro, desejo a você todo o sucesso do mundo, Mariana, e que você consiga tudo aquilo que você está sonhando. Muito obrigada, Malu. Eu estou muito feliz, muito animada. Realmente é um orgulho estar nessa inauguração hoje, ver no salão, lindo do jeito que ele está. Estou muito feliz. Quem te acompanhou viu que você sofreu em cada mínimo detalhe, que você está aqui trabalhando para que tudo ficasse assim no dia da inauguração. Sim. Hoje de manhã mesmo tive uma crise de ansiedade, uma leve crise de ansiedade, porque eu falei, nossa, eu acho que não vai estar pronto. Mas, como você viu, nos últimos cinco minutos estava tudo perfeito do jeito que eu sonhei. Do jeito que eu sonhei. E você já montou a equipe? Sim, nossa equipe está montada. Estamos com 12 funcionários por enquanto. À procura de novas contratações também. Tem espaço para mais pessoas aqui dentro do salão. Mas já estamos com funcionários muito bons e prontos para trabalhar. Bom, você já tem toda a agenda, né? Tem estética, tem cabeleireiro, tem manicure. Sim, a gente tem um estúdio de fotos para quando qualquer pessoa que vier, fizer uma produção, vai estar sendo convidada a tirar uma foto, estar postando em sua rede social, uma foto bem bonita. A gente tem uma sala de estética com diversos tratamentos. A gente tem uma sala de noiva também para dias da noiva. A gente tem um centro de manicures, a gente tem lugar para cabeleireiro, para maquiagem, vendas de produtos home care, vendas de bijuteria. Vamos ter futuramente um bistrô sendo terceirizado. Então, é um espaço bem completo aqui em Rio Preto. Mariana, você já começa com uma marca fortíssima junto com você, que é a Keune, né? Isso dá, inclusive, força, né? Sim, sem dúvida. Eu sou apaixonada pelos produtos da Keune e apaixonada pela equipe da Keune. Foi uma entrosação como se a gente já se conhecesse há milhares de anos. Então, a gente está muito animado, porque é uma qualidade excelente. Então, a gente não vai estar só oferecendo serviços bons, mas produtos bons também. Você sabe que a mulher de Rio Preto é vaidosa, né? Sim, por isso que eu tive certeza que seria uma boa opção a gente fazer um salão aqui, desse nível, aqui em Rio Preto. Leonan Moreira é o gerente técnico aqui do estúdio, que nasce hoje aqui na nossa cidade. Leonan, que vocês tenham muito sucesso. Me conta como é que vai funcionar o trabalho. Então, muito obrigado. Com certeza, a gente está trabalhando bastante, porque a gente tem bastante sucesso. O trabalho aqui, a gente quer aplicar um conceito onde as clientes possam se sentir confortáveis ao entrar no salão. Não só por saírem lindas, por saírem bonitas, mas que elas se sintam em casa, que elas possam se sentir vontade de vir para o salão para relaxar, para ficar tranquilo, em um lugar de refúgio, para que elas possam se sentir bem. E como resultado, saírem lindas daqui, né? Quais são os serviços que vai ter aí na área? Nós vamos ter trabalho de mechas, coloração, alongamento de fios, alongamento de unha, alongamento capilar, toda a gama de produtos de estética. Vai ser bem amplo o nosso trabalho aqui. Tudo que a gente quiser na área da beleza vai ter aqui? Com certeza, com certeza. Qualquer coisa que precisar, a gente vai ter aqui. Inclusive, tratamento, terapia capilar, para queda de fios. Eu trabalho com tricologia, então a gente vai poder trabalhar também com tratamento de fios também, do couro cabeludo. Então vai ser uma gama bem grande de tratamentos também para o cabelo. Aperto todos os dias? De segunda a sábado, das 8h às 8h. Das 8h da manhã às 8h da noite. Equipe está formada? Equipe formada. Estamos completos. Só esperando o pessoal vir aqui para ficar mais belo. E o Estúdio Esparte, ele já nasce aí com uma proposta de ter uma grande marca por detrás da casa, que é a Keone. Eu estou aqui com a Tatiana. O que é a Keone hoje no mercado? A gente formou uma parceria bem bacana com a Mari. Então esse é um salão 100% Keone, um salão exclusivo, num projeto lindo, que este é um salão academia. Então os nossos cursos, os treinamentos também seriam realizados aqui no estabelecimento. Outros cabeleireiros vão vir aprender aqui? Perfeito. Então aqui será o ponto onde a gente estará aperfeiçoando tanto a equipe da Mari, quanto os demais cabeleireiros da região e estar proporcionando esse momento de beleza para as clientes de Rio Preto e região. Como é que é o mix de produtos? Então a Keone hoje no Brasil, a gente já está há 25 anos no Brasil, então é uma marca consolidada. E a gente tem mais de 200 itens para cabelo. Então hoje, se você imaginar para cabelo, a Keone a gente consegue atender em todos os tipos de cabelo. shampoo, condicionador, máscara, coloração, hoje, gels, finalizadores, o que você imaginar para cabelo, a gente consegue estar atendendo a cliente. Então aqui a gente tem a linha, tanto a linha profissional, onde os clientes vão ter acesso aos produtos através do salão, e a linha revenda para a cliente continuar o tratamento em casa. Levar para casa, com certeza. Isso mesmo, e continuar linda, bela, e nesse projeto incrível que a Mari está proporcionando para Rio Preto e região. Obrigada, Tatiana. Eu que agradeço e desejo muito sucesso. Programa Malu Visita. Oferecimento Barretos Country Thermas Park. Nesse verão, vem para o BC ou entra na fila. Cirurgião Dentista Dr. Adriana Iglesias. Odontologia Digital Implante Sem Dor. Tamareira Fábrica Bar. Seja bem-vindo ao nosso Oasis Cervejeira em Rio Preto. E Hotel Fazenda Foz do Marinheiro. O paraíso é aqui.